Como eu sempre digo para vocês, vocês pedem, eu faço. No último vídeo, no qual eu trouxe fragrâncias magníficas para entrevistas, um colega meu, Cristiano, veio e falou João, por que você não faz um vídeo com 5 perfumes, 5 ocasiões, 5 vestimentas? Então, cá estou eu com essa super sugestão dele. Recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final, que está bem bacana. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês adoraram o último vídeo, eu gostei muito de estar gravando ele, e por isso estou gravando um outro vídeo especial. Mas antes de dar sequência, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, tá bem? Pessoal, 5 ocasiões, 5 vestimentas, 5 perfumes. A primeira que eu deixei anotada aqui, está nosso dia a dia. E para o nosso dia a dia, por que não uma das melhores fragrâncias com um dos aromas mais desejados e queridos por todos nós? Por que não... Roja Parfums Elysium Parfum Cologne. Por que não essa joia? Um perfume que vai nos acompanhar com essa vestimenta simples, uma simples camiseta para o nosso dia a dia. Uma fragrância extremamente versátil para qualquer clima, quente, frio. Não é tão legal, porque no frio ela vai desaparecer um pouquinho, mas excelente para o nosso clima, que é aqui no Brasil. Tá bom? Então, nada mais justo que essa camiseta. E para a nossa próxima ocasião, perfume e vestimenta, aguardem que é a hora dos efeitos. Blim, 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 blim. Tcharam! E agora, para a nossa situação, nada melhor que uma roupa mais casual, uma roupa um pouco mais séria, uma camiseta, uma jaqueta jeans, algo um pouquinho mais maduro, que vai acompanhar um perfume, uma fragrância desse mesmo estilo. Pouco mais madura, só que ainda assim, sem envelhecer tanto a pessoa. Esse frasco lindo, pessoal, lindo. Ode for Happiness e Nicho Parfums Privé. É uma fragrância com bastante alcaçuz, um aroma muito gostoso, não tão versátil, autêntico. Assim, tenho que admitir que é um aroma bem autêntico mesmo. Não tem traço dode for Fitness, a não ser um seu desempenho bem gritante. Uma fragrância muito gostosa, muito boa para se ter e excelente para essa ocasião mais casual. E mais um pouquinho de efeitos. Voltando com a mágica, finge que é uma edição de primeira. Uma festa. Quem não gosta de uma festa, seja ela mais noturna, seja um aniversário, seja um churrasco, seja um almoço. Uma festa. E nada melhor para uma festa que uma camisa polo. Uma boa camisa polo. Um perfume. Eu gosto muito. Music for a while. Frederic Moll. Uma fragrância doce, não sufocante, com um certo tom de versatilidade. É uma fragrância que fica, nossa, perfeita. Perfeito mesmo. Para uma festa, seja um aniversário de criança, porque é bom, porque sempre tem doces. E quem não gosta de um doce. Quanto para um churrasco em família, um aniversário de algum pai, de algum irmão, algo um pouquinho mais sério. E, novamente, uma camisa polo muito confortável. Agora, para a nossa próxima ocasião, a gente vai estar subindo o nível. E, nessa ocasião agora, uma roupa mais elegante. Então, numa ocasião elegante, uma boa camisa social, um blazer, algo que todos os homens deveriam ter no seu guarda-roupa. E, agora, uma fragrância elegante. É uma ocasião importante. Então, não vamos desprezá-la. Vamos levar ao melhor. O meu top 1. The Spirit of Dubai. Fakama. Eu adoro abrir ele nesse estojo. Esse perfume não é à toa que ele é o meu top 1. É um dos perfumes mais sofisticados, mais elegantes que eu tenho na minha ocasião. Na minha coleção. Então, é, sim, excelente para esta ocasião. Que é uma ocasião elegante. Com uma roupa elegante. E, por fim, se preparem, porque vocês vão se surpreender. E apostem mais nisso. Isso não é uma dica de moda. É simplesmente uma dica que você tem que acatar. Tá bem? Efeito bonito. E... Eu tô suando, eu sei. Tá calor. Como a nossa última ocasião. Uma ocasião para o encontro. Apostem em roupas um pouquinho mais ousadas. E apostem em perfume de ultraluxo. Quando a gente fala de ultraluxo. Nós estamos falando de... Angel Share. By Killian. Se eu passar outra borrifada, a minha mãe que tá aqui do lado, ela me xinga. Pessoal. Um perfume muito potente. Muito invasivo. Nada respeitoso. Carregado em panela. Tem uma nota buze. Buse. Tem bastante pralinê. E, se eu não me engano, ele tem caramelo também. Na sua base com a fava tonka. Então, é um perfume bem doce. Muito indicado para encontros. É uma fragrância com bastante presença. Que marca território. E que chama muita atenção. E, por ser um encontro, a gente acaba precisando chamar um pouquinho de atenção. Só que sempre de forma respeitosa e nada, nada vulgar. Tá bom? Espero que vocês gostaram desse top 5 de perfumes. São fragrâncias que variam da sua faixa de preço. Porém, a gente tá falando aqui do perfume mais barato, custando 1.200 reais. Então, espero que vocês gostaram dessas 5 ocasiões. Dessas 5 vestimentas que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado. Também tenham tido uma ideia de como são roupas para essas ocasiões. E aguardo vocês no próximo vídeo. E o principal, se você tem uma sugestão, deixa aqui nos comentários. E, Cris, mais uma vez, muito obrigado pela sugestão desse vídeo. Um super abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.